E por todos vocês sabem, o carvão ainda existe, mas é feito com outros modos. É feito já em banheirarias, o que não acontece como antigamente. E então, esta arte de fazer o carvão está em vias de extinção e se ligam de novo. E porque eu tenho um certo carinho por essas pessoas que antigamente faziam o referido do carvão, dedicaram-lhes uma música e puseram-lhes o título de carvão. Convosto, São Miguel de Malte com o carvão. E aí E aí Abertura 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 Abertura